Música Professor Atosnen Tolunulo Resin, Rússia Hermera, Simo Termo Aceitação no Posse Rússia Ministério da Educação. Menor em Nen Atosnen Tolunulo Resin, Rússia Município Hermera, Simo Termo Aceitação no Posse Rússia Ministra da Educação e a Sábado Semana Nen, onde continua a laucinar e a instituição educativa. Termo Aceitação refere a nessa fase de avaliação da Sira durante a Tinarua antes de ser funcionário permanente. E em discurso, Ministra da Educação destaca a importância do professor Sira em sua contribuição, onde educa no transforma EMA, sem EMA. Todos nós estamos conscientes da grande importância dos professores. Os professores são cientistas, avaliam o processo dos seus alunos e levantam hipóteses sobre os métodos que ajudaram os alunos a atingir o seu potencial. Os professores são conselheiros, demonstram empatia e cuidam dos alunos durante as suas jornadas de maturação. Os professores são animadores, encorajando os alunos a aprender com os seus erros e tornarem-se mais fortes ao longo do seu processo de aprendizagem. Os professores são especialistas nas suas áreas, mestres matemáticos, historiadores e linguistas com a generosidade de partilhar os seus conhecimentos com as gerações mais jovens. E os professores são criadores, reunindo ideias que despertam a criatividade dos seus alunos e motivando-os para a aprendizagem. Penso que todos podemos concordar que a profissão de professor é uma das mais veneráveis e importantes na nossa sociedade e, de fato, em qualquer sociedade. Sem professores, como poderíamos avançar, crescer e evoluir? Lógico, educador, mas sistema de educação de FUA. A gestão escolar é importante. As infraestruturas, os materiais didáticos e a merenda escolar são importantes. E agora, sim, a tecnologia também está a tornar-se cada vez mais importante. Mas, no final do dia, é o professor que tem o maior impacto na aprendizagem de uma criança. Um professor pode pegar uma turma de alunos que estão atrasados em um ano e ajudá-los a ultrapassar os padrões curriculares para o seu ano de escolaridade. Da mesma forma, um mau professor pode pegar uma turma que está no bom caminho e impedir o seu progresso, fazendo com que fiquem para trás. Iafatin Hanesang, presidente de autoridade município-mer, apela para o professor Sira, a responsabilidade para garantir a qualidade educação e a futuro. O senhor ministro, a minha cara que informa isso, que a barriga foi ensaio aqui na sanuris de Neném Magrae, e a merda, atizou na quase 50% do total da população, 148 mil. E o número de campos é o alimento. Mas, o professor Sira é o responsável do mundo. Então, o ensaio é a educação que tem a ser. E tem a plana estratégia no mundo nacional, estratégia no desenvolvimento, e a educação que tem a ser. A educação é a qualidade. A educação é a qualidade? Tenho o esforço. Tenho o professor da qualidade de nós. Se professor Sira, o professor Sira é o que não fez falta, de repente, o professor Sira é o trabalho do time de escolar, e o professor Sira é o trabalho do time de educação. Como é que o professor Sira é o trabalho do time de educação, a qualidade da vida. Então, o senhoras e senhores professores devem ouvir o que você pode fazer a aula com a educação. Você pode fazer a aula com a educação, a educação. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL